Mas a verdade é que também em casa, ainda com o Paulo Freitas, o Barcelos, que era uma coisa pouco habitual, não tem conseguido somar todos os pontos que nós estamos habituados a ver o Barcelos somar. Agora, vamos ver nesta altura da época, depois de um apuramento. E marca já a equipa do Hockey Club de Barcelos. Foi praticamente na jogada de saída. 10 segundos de jogo e Luís Querido com espaço na meia-esquerda a fazer uso da sua potente meia-distância e a colocar o Hockey Club de Barcelos na frente do marcador. Gol mais madrugador do que isto? É difícil, Pedro? Sem dúvida, parece quase que passaram quatro dias entre o jogo da luz. De vista ofensivo, quando tem bola, é uma equipa muito inteligente a jogar e muito bem trabalhada. Os jogadores são muito espertos, digamos assim, a decidir com bola, a procurar espaço para a receber de uma forma desequilibradora. E tem o Hockey muito positivo, muito intenso e acredito também que não seja só um Braga de contra-ataque. Rocha, a cicada e marca! O Hockey Club de Barcelos. Dois queridos. Com os dois bombardeiros na zona mais recuada. Querido, entregou em Miguel Rocha e este agora se ficou forte e a bola a entrar mais uma vez no fundo da baliza do Hockey Club de Braga. É 2 a 0 para o conjunto barcelense. Miguel Rocha a chegar aos 34 golos na temporada e a chegar aos 18 no campeonato de placar. A igualar de Arinha na lista de melhores marcadores do Barcelos, neste caso, no segundo nível. Porque o primeiro, ainda a alguma distância, pertence a Alvarinho com 27 golos. Olha, e o denominador comum dos dois... E também de Arinha. Sim, o Barcelos agora com ataque mais continuado, está ganhado a 0. Deverá agora começar a construir o seu momento de definição antes de ir à baliza. Porque, sem dúvida, o que lhes interessa é baixar o ritmo do jogo, até curto. Não despedimos a pensar com o Barcelos. E a cicada e marca. Marca a equipa do Barcelos. Fica muito mal na fotografia Nelson Filipe. Eu creio que ele não estava totalmente encostado ao primeiro posto. Fico com essa ideia no primeiro momento. Eu penso que a Alvarinho entra precisamente para o Luma do Stico. Ou seja, para o Luma, ao contrário, é a desse posto. Muito bem. Já vamos confirmar. Pois é... Não fica fácil. Sim, é difícil de esclarecer. É ali entre os outros. É situações de contra-ataque para o Braga, e isso não é bom para o Barcelos, nem é necessário. Apulha. Entrega para a Poca. Champella com algum espaço e marca. A equipa do Barcelos. Champella com espaço na meia-esquerda. E depois a aparecer no coração da área bracarense, Miguel Rocha. Em gostaria de fazer o 4-0 para a equipa do Hockey Club do Barcelos. Aí está o 29º golo de Miguel Rocha na presente temporada. Ele que assim volta a igualar Viarinha no segundo nível da lista de melhores marcadores do Barcelos. Neste campeonato placar, ambos agora com 19 gols. Não é fácil, Diego. Não é fácil. Repara que no momento em que o jogo abre, que era uma coisa que em princípio poderia favorecer a equipa do Braga. O Braga teve 3, 4, 5 transições em que poderia ter feito golo. Fecho para a sua repetição. Mas que seja o mais perto da baliza. Pedro Mendes a perder. Recupera Alvarinho para curar linhas de passe. Atenção, tem a surgir nas costas. E marca mesmo o Danilo Rampulha. A fazer quase lembrar aquilo que aconteceu nos últimos segundos da primeira parte na luz. Com o Alvarinho a ficar com a posse de bola no lado esquerdo do ataque e depois Rampulha a aparecer na meia oposta e a fazer o golo da equipa do Barcelos. Hoje a fazer o quinto para a equipa barcelense. Rampulha chega assim aos 24 golos na temporada e a colocar o Barcelos mais perto destes 3 posicionais para fazer o jogo. Depois forçou a stickada que acabou por ser interceptada. Miguel Rocha tenta organizar o ataque à equipa do Hockey Club do Barcelos. Assim vai fazer o seu trabalho na procura pelo quarto lugar. Se bem que isso pode não significar grandes coisas no que diz respeito ao playoff. Já que a partida vai mesmo defrontar o tomar. A não ser que algo extraordinário aconteça. O que aconteceu agora foi o sexto golo da equipa do Hockey Club do Barcelos. Stickada de meia distância. E o giúterá a sigla de Jiménez para o sexto da equipa barcelense. Jiménez a fazer apenas o seu segundo golo nesta temporada. Recordar que ele teve um problema físico e zinou-se logo no primeiro jogo da época na Elite Cup diante da Oliveira. Sim, Jiménez merece este regresso. É um jogador técnico. Aí está a stickada de Poca. Aliás, isto é uma stickada. É basicamente um passo de Poca. Sim, é um passo remoto. E Jiménez no ciclo certo a fazer o desvio. Um jogador tecnicamente fantástico. A procura da nona vitória nesta era Ruineta. Primeira fora de portas para o campeonato de Poca. O melhor Alvarinho e marca mesmo. Alvarinho a receber a bola. Num dos seus hábitats naturais. E enrolar a mesma profunda da baliza de Nelson Filipe. 7-0 agora sim para a equipa do Hockey Club do Barcelos. Com o Alvarinho a chegar aos 40 golos esta temporada. Aos 28 no campeonato de Poca. Sim, mais um golo do Barcelos. Não há muito mais a dizer. A equipa do Braga, de facto, hoje teve uma noite muito complicada. Aqui apenas destacar que mais uma vez a bola é colocada do lado esquerdo de Nelson. Foi uma licença de Braga que será um jogo quentinho. Já é quentinho pela cultura dos clubes. Clubes norteanos muito intensos com o sangue na Guelva. E pelo contorno que existe em todo o resultado. Atenção, vai marcar a equipa do Braga. Marca mesmo. Vitor Hugo. A passe de Diogo Seixas. A reduzir a equipa do Hockey Club do Braga. Que assim chega aos 120 golos esta temporada. Aos 60 no campeonato de placar. Aos 55 golos em casa. Aos 60 no campeonato de placar.